Fala rapaziada beleza tudo certo com vocês aqui falar com vocês é o home estamos de volta aqui no Devil Within 2 e eu acho que vai ter batalha de bols aqui porque olha tem munição aqui tem esse bagulho aqui ó vou mostrar para vocês ó vai derrubar água eu acho ó tem munição ali é que a gente vai enfrentar inimigos aqui ó tem um bagulho aqui ó de gelo e pode ser que seja o cara do e o lança-chamas é muita cápsula de escopeta velho Eita tem um gordão aqui a pistola também tô cheio vou ficar com a escopeta aqui na mão mais bagulho aqui tô ouvindo o óleo Eita vai dar uma merda aqui ó tem muita munição e vamos chegar lá né tem mais munição aqui ó caraca é certeza vai ser uma bala de batal da hora vamos ver aaa o malucudo aaa o malucudo Liam! Não! O que você quer dizer, Liam? Stay back! Stay out of my way, Sebastian. O'Neal, o que aconteceu? O'Neal me mostrou a caminho. Eu sou o seu agora. Eu ajudei ele a esconder. E em exchange, ele me deu uma nova vida. Uma vida como um escravo. Você nunca vai entender. Por isso, você vai cair! Qual é a paixão? Vamos levar ele? Não. Você não pode sair daqui. Está muito calor aqui. Tem que sair das flores. Você não vai sair daqui. Ele manda que eu te cuidasse. Você pode morrer, ou mudar, como eu. Não. Acho que ele está ali, né? Será que eu posso usar esse bagulho aqui? Eu estou desculpado, mestre. Eu não vou deixar ele sair daqui. Eu prometo. Não consigo pegar ele por trás? Não consigo. Toma! Beleza. Se você bateu! Você sobe! Dá para pegar ele por trás. Eu acho que vai demorar pra gente. Ah, pra tu MIT examinar não. Não consigo tirar isso. Sim, Sr. Vianor! Eu lhe disse! Acho que eu preciso levar ele nesses bagulho de gelo. Dê-lo, Sebastian! Escute-lo! Ele vai mudar sua mente como você fez a minha! Desculpe, Sr. Vianor! Eu não vou deixar ele sair! Eu prometo! É isso! Estou terminando com você! Deixem-lo! 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 Ai! Que diabo ruim! Ai! Deixem-lo! 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 Ele te ofereceu a liberdade. E você se tornou? Por quê? Eu me desculpe, mestre. Eu não deixo ele sair. Eu prometo! Você desculpe! Eu vou ficar fazendo isso aqui, velho. Dá para fazer? Sim, padre Theodore. Eu lhe disse! Que bugado, velho. Dá para matar ele na faquinha. Uma vez que você derrubar, toda a confusão e a desculpa vão fugir. Ah, mentira! Eu não vou baixar, fácil. Eu peguei ele. Eu peguei ele quando ele estava... Desculpe, mestre. Eu não deixo ele sair. Eu prometo! Eu peguei ele. Vai, fala sério. Eu esquece. Depois de embaixo. Eu preciso ir. Eu apertei umas duas ou três vezes o X naquela hora. Morreu? Quatro focadinhas! Ah, suave, hein? Sabe nem ficar preocupado. Obrigado, Sebastião. Finalmente, me libero da sua voz. Da minhas medo. Eu estava tão medo. Você tem que parar ele. Eu não posso parar ele se eu não encontrar ele, O'Neal. Ele se mudou. Ele não está aqui. Não em algum lugar. A máquina na sala do lado da porta. Você tem que destruir ele. Que máquina? Ele me fez construir. Para esconder ele. E destruir ele. Era uma vez, O'Neal. O que aconteceu? Você não tinha uma escolha. O Theodore não ia nos dar. Então, o que agora? Vamos olhar. Vamos olhar para essa máquina que o O'Neal estava falando. Eu acho que está no outro lado da sala onde você nos encontrou. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Bom. Após a lança as chamas. As chamas quebrado. Os tanques de combustível desse lança as chamas estão irremediamente danificados. Você precisa encontrar peças de substituição antes de usá-lo. A arma parece ter peças personalizadas. Então, você precisa encontrar uma arma semelhante para coletar os tanques. Mas você tem a sensação de que não vai encontrar algo assim tão fácil por aí. O Flamethrower. Eu poderia usar isso. Mas é rompido. Se eu encontrar as partes. Bom, beleza. Não posso pegar nada. Cara, foi muito fácil ganhar dele. Vamos ver aqui. Contra o ressonância. Vamos entrar aqui então. Vem gatinha. Está aqui mesmo. Beleza. Tem um save point aqui. A caixa de peças. Vai ter uma memória aqui para a gente liberar. Sim. Vamos ver essa memória aqui. Sim. Vamos ver essa memória aqui. Parece que ele estava construindo algo. Talvez aquela máquina que ele estava falando. Sim. Vamos ver essa memória aqui. Tchau. 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 Eu vou assistir o slide. Tchau. Saiu! Tem dois slides ainda. Eu te disse antes, vocês não encontram a Mobius se você quiser. Eles estão por um longo, longo tempo. Eles sabem o que eles estão fazendo. Nós sabíamos que você estava olhando. Nós estávamos assistindo você. E nós conseguimos parar você cada vez que você está perto. Por que? Por que eles fazem isso? As pessoas precisam lideranças. As pessoas escolhendo lideranças. O que Mobius quer fazer não é lideranças. Isso é impriminação. Eles sabem isso. Se eles já possam ter todas as mídias e políticos, eles deveriam estar fora do aberto. Eles escondem os olhos porque eles sabem o que eles estão fazendo é mal. Se as pessoas sabiam a verdade, eles iriam a Mobius para a terra. Talvez você esteja. Mas se as pessoas descobriram a verdade, quem acreditaria em eles? Sim. A maneira mais fácil de esconder uma conspiração é fazer as pessoas acharem que não há nada como uma conspiração. É, uai. Se alguém veio para mim com a minha história, eu teriam eles para o seu próprio proteção. Eu sei. Eu estou com a Mobius, e ainda me levou um tempo para ajustar depois de Beacon. É como viver em um estado perpétual de déjà vu. Às vezes eu ainda me confio. E é por isso que você permaneceu agora? Eu não quero voltar para a STEM novamente, se eu posso evitar. É, uai. Beleza. Vamos ver os dois slides que estavam faltando. O gatinho tem mais gelzinho para a gente. 22 mil gels. Vamos ver se a gente pode melhorar alguma coisa na arma. Nas armas, né? Acho que não tem diferença de uma pistola para outra não, viu? Não sei se é melhor o poder de fogo da pistola. Não sei se é melhor o poder de fogo da pistola. Caraca. Ainda falta o poder de fogo para a shotgun ainda. Eu acho que não é importante não. Acho que não é importante não. O bagulho de gelo. Melhorar o bagulho de gelo, né? Eu não sei se eu vou usar muito. Aumentar o poder de fogo da pistola. Cadê esse tiro? Só um pouquinho. Não sei se eu vou usar o dano critical ou não. Eu vou guardar. Vou esperar para vir mais coisa. Vamos ver se a gente pode criar alguma coisa. Virote congelante. Vou criar uns dois. Virote arpão. Vou criar um. Ah, dá para ficar dois. Virote choque. Vou criar mais um. Seringa médica. Cria... Mais um. Mais duas. Vai. 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 Verão. Vamos ver se a gente pode usar algum gel. Vem aqui. Vem aqui. Deixe falar com a Tati. Você precisa de minha assistência novamente. Eu faço. Eu poderia usar algumas informações, mais do que. Eu percebo isso. Mas é tudo que eu posso sentir nessa junta. O que você quer dizer? Tem algo aqui que faz as coisas burras para mim. Para todos aqui. Embora não há muitos que estão aqui para limpar as coisas. Você é uma das últimas. Mas por quanto tempo? O que eu posso melhorar, hein? Saúde, eu já estou bem. O que é isso aqui? Talvez isso aqui seja bom. Patricismo. Reflexo. Acho que aumenta a minha estamina. Beleza. Com a chance de matá-lo furtivamente. Não é certeza. Entendi. E combate. Menos coisa. Caraca, 75 mil bullets. Miserável. Ah, galera. Acho que não vou aumentar. Talvez eu me de recuperação, sei lá. Acho que isso aqui está bom. Acho que isso aqui está bom. Vou guardar os gelos. Tá bom pra caramba. Beleza. Vou salvar o jogo aqui. Vamos ver. Vamos ver. Show. Nossa, eu precisava de vida, né? E aí? Não sei se eu sigo ou não. Pô, rapaz. Vamos fazer o seguinte. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal pra mais conteúdo. Então, valeu, rapaziada. Um beijo. E tchau. Tchau.